Então foi ela que teve o irmão atacado por um cavalo. Sim, uma triste história. Posso até ver a cena. Eu e meu irmão fazíamos como sempre brincar pelados no mato. Aí apareceu um cavalo com mais intenções para cima de mim. E meu irmão, para salvar minha pureza, sacrificou sua frágil bundinha. Antes de morrer, me pediu para fazer algo que ele nunca pode fazer participar do concurso de meninas. Diga, Justinho, isso não deixa seu coração rico e emocionado. Dou minha palavra, não só vai participar como vai ganhar. Ai, que emoção, posso dar meu rabo para você. Olha, depois que você ganhar e eu ficar rico, pode fazer o que quiser com seu rabo. Olhe, desculpem o comportamento da minha amiga. A coitada tem problemas pessoais. Sabe, tudo bem, mas se comporta em nada de palavrões. Bagunça e nudez não queremos mau exemplos para nossos filhos. Pode deixar, nós vamos comportar como noviças puras e virgens. Puxa, essa foi por pouco. Caralho, aqueles chatos já caíram fora daqui? Feche a porra da sua boca ou aqueles putos vão ouvir. Ah, as peladonas já chegaram na colônia. Viu a tia Lesbos? Com tanta gostosa, ia perder meu tempo olhando para ela. Olha só a brincadeira que as garotas é que estão fazendo no lago. Elas estão andando de lá para cá com seus corpos molhados. Eu já estou molhada. E nem entrei no lago. Temos que ficar de olho para ver se não aparece algum pervertido. E sabe como é? Ficam escondidas descabelando o palhaço? Queria estar fazendo isso agora. Quer dizer, essa juventude de hoje só pensa em sacanagem. Isso não é nada? E sabia que existem relações do mesmo sexo? E sem contar que existem pessoas que cobiçam até garotinhas. Gente assim deveria ser lançada ao fogo do inferno? Que bom que não somos assim, não é mesmo? Fazemos uma boa dupla, Lesbos. Você é como uma mãe para mim. Estou começando a sentir um calor insuportável agora. Não vou dizer onde.